Bom dia família Iniciando mais uma semana Vou deixar a Silvia no trabalho agora Aproveitando pra passar com eles Hoje é folga do trabalho principal A noite eu vou pro ginásio Hoje não tem treino, é mais um dia de descanso Amanhã eu volto a rotina Treinando tudo, pesado Vamos ver se o cotovelo melhorou Ou deu uma amenizada do problema E continua o trabalho E os últimos 21 dias do off Esse objetivo de bater 120 que eu não vou conseguir O lado bom é que eu ganhei um volume Eu tenho certeza que quando secar vai estar legal E pra próxima quem sabe Talvez no rebote eu consiga esses 120 quilos Vai trabalhar os pontos Sem muito exagero Desde que comecei tudo isso Eu tava com 97 Atualmente o máximo que eu bati foi 107 Se eu conseguir fechar aí 110 está ótimo 110 quilos Pecando provavelmente vai bater um 100 96 Por aí Eu acho Espero que não Mas enfim O trabalho continua Eu não vou competir Então É mais um objetivo pessoal E voltar até o condicionamento que eu tinha O físico que eu tinha Mais uma refeição 350 gramas de arroz 150 gramas de atum E folga hein Daqui a pouco vamos buscar a mãe Né minha refeição Bora lá Partiu Trabalhar Indo agora pro ginásio Fazer umas varinhas lá Pra ajudar o pessoal a treinar Hoje não tem treino Descanso Amanhã volto com tudo É Senti um pouco que eu tô vendo hoje Nada muito sério Vamos ver amanhã quando for treinar Amanhã vai ser treino de ombro Espero que dê Que dê pra fazer tudo Sem precisar alterar nada Música 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 Legenda por Sônia Ruberti